Vou chamar de novo, eu tô com um pouco de inveja, inveja branca da Sabrina, tá lá no meio desse agito. Nós voltamos a falar então ao vivo, vamos falar com a Sabrina Guiar, que mostra tudo o que tá acontecendo na capital da dança. E aí, Sabrina, me diga, diz pra nós aí, ó, quero que você diga algumas dicas para as pessoas curtirem o festival, diz aí. Tem, tem dicas, sim, eu tô até com a mãozinha aqui no ouvido pra poder ouvir você melhor, Osney, porque acontece nesse momento, ó, ao vivo, apresentações em um dos palcos abertos do Festival de Dança. A gente tá falando então de uma grande oportunidade. De graça, as pessoas podem acompanhar e de acordo com o horário de cada um, porque às vezes à noite, as pessoas não conseguem entrar no horário do Centro Eventos e assistir. Então assiste assim, ó, como no palco da sapatilha. Essa apresentação que vocês assistem agora é de um grupo de Manaus. Elas vieram, gente, via transporte rodoviário, isso mesmo, de ônibus viajando até aqui. E estão participando das apresentações nos palcos abertos. Elas não participam da mostra competitiva, mas estão aqui nos palcos abertos, trazendo toda a beleza. A gente pode dizer que esse gênero aí da dança populares, você falou que está com inveja, uma invejinha branca, Osney. Eu vou deixar você e também todo mundo que acompanha o Balanço Geral assistindo um pouquinho. É bonito demais, não é? E aí, ó, aqui na plateia é o público que pode vir acompanhar de perto, pode vir juntamente, bem ali no palco, acompanhar as apresentações. E, ó, todas as idades podem aproveitar. Eu vou conversar aqui, ó, elas não são de Joinville, mas eu vou perguntar o que elas acham. Vou até sentar aqui um pouquinho, vou me sentir um pouquinho na plateia. Ela está no telefone, deixa eu perguntar para você. Vocês são da onde? São Paulo, Primavera. E aí, a oportunidade de ter o Palcos Aberto, assim, que é uma forma bem democrática, você assiste uma apresentação, é muito bom, não é? Maravilhoso, é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu sou maravilhada, maravilhada, adorei. Certo, um ótimo festival de dança para vocês. Vou dar, então, algumas dicas de palcos abertos. Além desse aqui, na Feira da Sapatilha, que fica no Expo Centro, tem também apresentações. Na Praça Nereu Ramos, no fim de semana também, inclusive. E nesse fim de semana, vai ter apresentação na Praça Tiradentes, vai ser a chamada Rua da Dança, no dia 21 de julho. E os moradores do bairro Aventureiro também vão poder conferir a apresentação. Dia 21 de fevereiro vão acontecer apresentações na Praça no Céu, como é chamada ali no bairro Aventureiro, para quem quiser também acompanhar. Então, Praça Tiradentes, no Floresta, no dia 21 de julho e no mesmo dia também, lá no Céu, no bairro Aventureiro.